Oi gente, tudo bom? Meu Deus do céu, quanto tempo, que saudades que eu tava de falar isso com vocês aqui, que saudades que eu tava de vir pro YouTube conversar com vocês. Eu tô feliz em dizer que agora estamos voltando com os vídeos pra esse canal novamente, eu consegui uma equipe pra me ajudar e principalmente porque que eu resolvi fazer esse vídeo que você vai assistir agora, porque ontem no domingo dia 20 de abril de 2020 aconteceu uma coisa aqui no meu jardim e eu precisava deixar documentado aqui no YouTube e por isso que eu resolvi vir pra cá e mostrar pra vocês tudo que se passou por aqui ontem no domingo. Quem me segue no Instagram, se você não me segue ainda, meu Instagram é Vanessa Klein Oficial Quem me segue lá no Instagram viu tudo que aconteceu e eu achei importante trazer pra cá pro YouTube também pra deixar documentado. Eu tô muito feliz com essa volta, então se você tá chegando aqui agora por conta desse vídeo pode se inscrever aqui no canal já, porque vão ter mais vídeos agora, vamos dar uma repaginada neste canal coisas novas virão, vamos trazer novidades pra vocês, agora eu tenho uma equipe como eu falei e eu acho que ninguém trabalha sozinho, né? Então, já que voltei, queria voltar assim com uma mensagem muito especial pra vocês e eu gostaria que vocês acompanhassem agora as cenas a seguir do que aconteceu ontem domingo aqui na minha casa. Fiquem com o vídeo. Então, sem aventura aí na quarentena de vocês, aqui a gente tem bastante aventura, vou mostrar o que que aconteceu aqui Olha isso aqui são dois passarinhos que caíram do ninho provavelmente dali de cima de algum lugar e eles caíram aqui e a gente tá agora protegendo eles, deixando eles aqui porque eles acabaram de nascer, gente só pode ser e caíram do ninho tadinhos a gente vai deixar aqui, não sei nem como que procede se alguém tiver alguma ideia aí manda uma mensagem, por favor tá faltando animação na sua quarentena, amor? vem pra cá aqui a gente sempre arruma uma coisinha pra fazer né? coloquei numa flanela agora aí ele parou de tremer o outro que tava tremendo olha isso, gente é muito bebê tipo, acho que nasceu hoje ventou e caiu da árvore, parece agora ele parou de tremer que eu fiz assim com a flanela tá vendo? e agora eu vou fechar aqui vou deixar aqui a gente vai ver se a gente leva no pet shop pra eles cuidarem porque eu não tenho noção do que fazer com isso gente, a gente tá indo no veterinário agora no veterinário não no pet shop no pet shop que eles tenham alguma coisa pra gente dar pra esses passarinhos e aí amanhã a fórmula amanhã o que é que tem que fazer amanhã? ligar pra Wild Life ver se eles podem pegar ligar pra Wild Life que eu não sei o que seria isso Wild Life Santuário Santuário de Vida Selvagem é um santuário de vida selvagem pra ver se eles podem recolher esses passarinhos né? tava faltando emoção na sua quarentena? pois então eu arrumei alguma emoção pra você agora nós vamos tentar ver se eles pegam água com açúcar tá pegando tá pegando ai olha olha esse acho que tá melhorzinho do que o outro ainda bora vai vira melhor pra você vira do outro jeito de assim não é melhor? é a bocônia dele olha que coisinha fofinha e o outro? vou pegar também pega aqui amiguinho a bióloga a bióloga a bióloga que mandou mensagem aqui ó acordei pra tomar um pouco eu ouço a voz da minha mamãe eu abro a boca quem tá aí? agora foi né filhinho? agora vai dormir vai dormir então dorme tá filho? então vai já tomou bastante tá bom bom dia gente tudo bem? eu acordei seis e meia pra ver se tava tudo bem ali meu marido também acordou seis e meia pra ver se tava tudo bem com o passarinho se você não sabe o que eu tô falando assiste uns stories anteriores aí pra você ver que a gente achou alguns passarinhos caídos aqui no meu jardim infelizmente um deles não resistiu tem um ainda tem um monte de passarinho piando lá fora eu sempre acho que pode ser a mãe mas não tem como deixar o passarinho lá pra ver se a mãe pega porque os outros bichos podem pegar só que a gente achou um lugar que vai ficar com o passarinho e eu vou levar o passarinho agora lá ele tá bem aqui tá piando tá pedindo comida é Deus viu tá aí ele ó vou levar lá na instituição antes que ele também não sobreviva porque Deus que me livre né nunca pensei se a senhora estiver procurando o seu filho pode deixar que eu vou cuidar dele tá tem um pássaro vermelho ali eu não sei se é ai que desespero né imagina a mãe pássaro como ela não deve tá desesperada mas eles caíram bem ali ó então eu não sei devia ser dessa árvore aqui aqui o lugar ó que eu trouxe a mulher já me pegou aqui na frente porque tinha uma outra pessoa saindo aqui ó tá entregue ai gente até me emociona tô até essa máscara não tem ninguém me emociona porque Deus põe umas coisas na minha vida pra eu fazer a gente conseguiu salvar um pelo menos vou dizer uma coisa pra vocês viu cumprir minha missão graças a Deus aqui olha é o nome do animal não sei se eu vou colocar aqui pra vocês é o nome do pássaro ela já sabe só de olhar óbvio eu tô muito feliz que eu fiz isso obrigada agora vamos começar o dia né gente de máscara hello quem tem curiosidade de conhecer ó ali era a entrada né onde eu tirei eu mostrei pra vocês aí eu tava por ali aí aqui provavelmente é a reabilitação né que eles fazem ó dos pássaros tudo isso pertence a eles né eles fazem a reabilitação dos pássaros nessa parte aqui provavelmente e é um lugar assim até pequeno não sei se tem mais lá pra trás ouçam ouçam o canto dos pássaros ouçam 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 Antes de a gente finalizar Eu queria agradecer demais Por todas as mensagens Que eu recebi No meu Instagram Vocês são muito especiais Eu chorei o dia inteiro hoje Diante de toda a situação Porque foi uma coisa assim Que eu nunca Pensei em passar E quando eu ouço esse canto Eu fico muito emocionada ainda Eu acho que é muito importante Se você gostou desse vídeo Eu acho que é importante a gente fazer Esse vídeo chegar em outras pessoas Para a gente tentar conscientizar um pouco Por mínimo que seja Se você puder compartilha Esse vídeo aí nas suas páginas Porque eu acho que é importante a gente mandar Essa mensagem para as pessoas entenderem Quanto é importante a gente preservar E tentar salvar a natureza Então se você acha que esse vídeo é importante Para você Se esse vídeo foi importante para você Compartilha ele Vai ajudar muito outras pessoas também Eu quero agradecer demais Mesmo Deixa o seu like aí Se você gostou desse vídeo É importante Agora que estamos voltando Mais ainda Muito obrigada Demais mesmo Muito obrigada de verdade Por tudo E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.